Eu quero, ó meu Senhor, estar ao pé da cruz Eu quero, ó meu Senhor, viver no teu amor Ainda que eu sofra por ser um filho teu Eu não me abalarei porque tu és a luz Que sempre me conduz Oh, vem Jesus amado Eu quero me encontrar contigo Na glória eu quero estar nos braços teus Sim, vem, ó Pai bendito Aqui estou a te esperar Ao pé da cruz, ajoelhado Oh, vem Jesus Eu quero, ó meu Senhor, viver no teu santo caminho Eu quero, ó meu Senhor, contigo andar no paraíso Com os anjos sem cantar, belos hinos de louvor Hosana, aleluia Hosana ao Rei Jesus O Filho de Deus Oh, vem Jesus amado Eu quero me encontrar contigo Na glória eu quero estar nos braços teus Sim, vem, ó Pai bendito Aqui estou a te esperar Ao pé da cruz, ajoelhado Oh, vem Jesus Ao pé da cruz, ajoelhado Oh, vem Jesus Oh, vem Jesus Amém